Hoje eu tenho uma coisa muito séria pra falar pra vocês que tá me incomodando bastante Mano, eu não sei porquê, velho, eu tô passando todos os dias aqui no canal e não se inscreve Eu tô postando vídeos muito legais que tu tá assistindo todos, que eu tenho certeza E meio que não tá valendo de nada, porque tu não tá inscrito ainda, pô Eu tô realmente muito, mas muito triste com essa situação Então verifica aí embaixo se tu tá inscrito, porque vai me ajudar pra caramba nesse começo do canal, beleza? Agora sim, velho, eu hoje venho trazer um dos glitz barra bugs maiores do Fortnite Eu vou explicar tudo durante a partida Mas antes disso eu queria vir aqui na lojinha do Fortnite E eu vou dar aqui as minhas últimas rebanks de presente pro inscrito aqui no canal E vai ser pro careca02, parça, exatamente Apoie Tonicat na loja Bora enviar aqui um presentinho de coração mesmo e eu espero que o cara goste Presente enviado com sucesso E se você também quer ganhar presente no Fortnite É só vir aqui apanhar o criador e escrever Tonicat e clicar em aceitar Aí você já vai tá me ajudando pra caramba e deixa seu link no comentário que eu vou te adicionar e vou te enviar o presente Agora por favorzinho deixa o like e se inscreve no canal Pra chegarmos 100k o mais rápido possível, moleque Vocês são realmente demais, velho Eu tô amando gravar do fundo do meu coração todos os vídeos aqui pro canal Então ajuda aí dando like no vídeo, vai? E agora bora fazer esse bug Bora pro desafio aqui então, velho Bora a gente achar aqui a nova gradinha de cores A maior nota nova é sim A parada é papum, papum, pirulito, pão doce E mano, eu vou tá caindo aqui em parque agradável Que eu acho que realmente é o local do bug E eu acho realmente um pouquinho impossível disso dar certo Como a gente tá jogando duo versus solo, velho A galera pode me ver e saber que eu tô solo e rushar em mim Isso pode dar realmente muito ruim Tem um cara aqui na minha frente E o cara vai cair provavelmente na mesma casinha que eu vou cair E aí, bro? Não mexe comigo que eu não mexo contigo, tá? Ia ser muito legal da sua parte se você fizesse isso, beleza? Caímos com uma fama Isso não é tão, tão, tão bom assim Mas é um bom começo, pelo menos eu acho, tá? Esse cara aqui, ele vacinou, tá, meu parça? Eu não entendi porque você não abriu esse baú aqui de baixo ainda Beleza, bora organizar o lute aqui rapidinho Mas daqui a pouco, velho O duo do cara que eu acabei de matar vai vir nos cobrar Ou seja, a gente tem que ficar ligado, tá? Até agora nenhuma dosezinha, não? Pra gente se defender do outro cara lá Beleza Rapidão, bora... Bora fazer porcaria nenhuma Porque a gente na primeira casa não achou a granhadinha Mas essa granhadinha aqui, eu acho que ela é fácil de encontrar, velho Porque ela é uma granhadinha da raridade azul Ou seja, ela não é tão impossível de encontrar, não, tá? Mano, tem um bote tretando lá? O que é aquilo lá que tá na minha frente? Tá bom, esse cara aqui tá vacilando, velho Não bota a perninha não, hein, bro Weed Fire Rezard Esse cara aqui tinha o nome todo em inglês e acabou falecendo Porque eu não gosto de gringos Tô brincando, eu gosto assim Mano, o cara realmente tava vacilando E ele matou, pelo visto, algum cara aqui Beleza, tem um botezinho na minha frente O bote aqui é ligeiro, ele acerta geralmente todos os tiros Ou seja, a gente não pode vacilar com um botezinho, não, velho E na moral, meu março, cadê a bodega da granhadinha de clone? A gente não pode cacenhar essa granhadinha nunca, tá? E pelo visto, nem esse baú veio também Mas ainda bem que temos a cidade inteira pra gente lutear Além do mais, velho, a safe zone fechou na gente, tá? Isso daqui pode dar muito, mais, muito, mais, muito bom Beleza, e aí, baúzinho? Eu espero que você venha É agora, é agora, é agora Não é agora, não Relaxa, galerinha Mantenha, calma que logo, logo essa maldita dessa granhadinha vai aparecer, tá? Não é possível que a gente fique sem essa granhadinha Boa, boa, boa Deu boa, deu boa, deu boa, deu boa, deu boa Nice, velho, na moral, parça A gente precisa coletar material, tá? Porque se a gente não coletar material É bem possível que a gente fique sem material no meio do caminho Eu sei que tá meio confuso até então Mas vocês já já vão entender Bora pegar o materialzinho aqui rapidinho Acho que já já Nós vamos estar com uma quantidade boa de material A gente já tá E tem um cara que chegou aqui do nada de bait Tá bom, os caras tão tretando aqui na minha frente, véi Beleza, e aí, meu parceiro? De boa, mano? De boa? Builda aí, véi Builda aí, senão você vai acabar morrendo Eu roubei aqui do cara lá E tem mais um cara lá na minha frente Ô, meu parça Eu não sei se você viu Mas eu tô aqui, tá, bro? Ai, boneca, boneca, cara Tirou minha vida inteira só com alguns tirinhos Minha rampa tá invertida Meu parceiro, você é o brabo Xanem, bro Você é o brabo Xanem, bro É, o cara realmente já tá meadinho já Ou seja, ele acabou falecendo Esses caras aqui tão muito estranhos Eles tão buscando pra caramba E os caras acabaram de fazer a gente gastar a maioria dos nossos materiais Isso com certeza não foi legal da parte deles Mas eu espero que os caras tenham material pra repor E eu acho que nada de tão grande assim, não Mano, tem mais um cara atirando na gente, véi Esses caras tão aparecendo do nada, tá? O mais engraçado é que esses caras daqui Aparentam ser bots E meio que assim, eu não duvido muito, não Só que uma coisa que eu não tô entendendo É porque que essa galera tá sendo bot Justo na minha partida Essa daqui é a conta que eu gravo meus vídeos, tá? Eu sinceramente não entendi por que tá aparecendo tanto bot aqui E agora eu acho que já dá pra gente começar a fazer o bug Mano, vai funcionar da seguinte forma, véi A gente vai pra esse morrinho aqui que eu marquei Vamos construir uma rampa pra cima Até porque eu acho que não tem como construir uma rampa pra baixo Vamos jogar os nossos planezinhos E a mágica, sim, vai acontecer Mano, esse bug aqui é realmente muito apelão Se você quiser fazer alguma vitória no Fortnite Ou seja, se você ainda não tem uma vitória, nada está perdido E tem um duo aqui na minha frente Bem aleatório, hein, parça Menos mal os caras não indicaram com a gente Mas agora a servizão tá chegando E a gente tem que fazer esse bug o mais rápido possível Bora subir aqui o mais alto que a gente conseguir Agora bora jogar uma granadinha de clone aqui em cima Bora jogar uma lá em cima Enquanto a gente pula Agora bora morrer E a gente caiu, exatamente Mesmo que eu estou no solo E agora a gente vai meio que morrer pro gás, tá? E aí botzinho, me revive aqui, mano Por favor Oi? Alô? Ele morreu Meu outro bot tá lá na frente, mano Esse bot aqui realmente não tem cérebro Beleza, você se eliminou Não apareceu como se a gente fosse eliminado por alguém Ou seja, está realocando E nós estamos sendo aqui O Jua Arpas, exatamente Pelo visto é o duo que a gente tinha visto na nossa frente E exatamente, meu parça Aparece aqui como se a gente fosse do duo dele Muito louco, né? Agora, agora, vamos ver se esse cara aqui vai representar E conseguir a partida O que você está fazendo, bro? É Você está meio que mostrando, hein, parça Do mesmo jeito, mano Se esses caras aqui perder O cara que mata ele vai ser do meu time ainda Ou seja, não tem problema A gente vai ganhar a partida de qualquer jeito Eu sei, é realmente muito, mas muito, mas muito apelão Eu, parceiro, eu quero que vocês ganhem Pra eu ganhar essa partida também É realmente uma vitória completamente de graça Mano, será que dá pra gente ganhar o paraquedos novo com esse bug, velho? Se der, é realmente muito apelão Mas eu acho meio difícil Mas mesmo assim, vamos testar Beleza, os caras estão tretando aqui É realmente muito engraçado Vê, ó Se esse cara aqui morrer, vocês vão ver o exemplo, ó Esse cara aqui também está contando como o cara da nossa equipe, velho Exatamente, não tem como a gente perder É simplesmente impossível Vai aparecer quem a gente ganhou E vê que a gente vai ser carregado Se vocês pararem pra perceber O cara que está no duo desse cara aí Não está contando como se fosse meu parceiro também Parece que eles são só E esse cara assim que está jogando é o meu duo Sendo que eu estartei a partida desativando a autoformação Agora realmente me bateu uma curiosidade grande, velho Será que realmente se a gente fazer o bug E meio que ser carregado por outro cara que a gente nem conhece A gente ganha o paraquedas novo? Então tá aí, pô Pra você que nunca fez uma vitória no Fortnite E quer realmente ganhar o novo paraquedas nessa temporada É só você fazer esse bugzinho aqui Que não é tão difícil não, tá? E eu acho que na próxima partida Como a gente vai criar uma punta nova A gente vai meio que cair com o boot Ou seja, vai dar um tempo pra explicar melhor como fazer esse boot Beleza? Essa daqui eu acho que é a última treta E o cara acabou de se matar Esse cara aqui acabou de morrer também Eu estou realmente muito confuso Eu não estou ligado no que está acontecendo Parece que esse cara aqui é do nosso time Agora mudou, tá? Só tem mais um cara vivo E a vitória do mesmo jeito vai ser nossa, não tem dúvidas Conseguimos ganhar a partida Exatamente Essa daqui foi realmente a vitória mais fácil da nossa vida, meu parceiro A gente acabou meio que sendo carregado por nosso duozinho Que é pro player Agora bora testar com uma conta nova Pra gente ver se funciona o bug Pra gente ver se a gente consegue ganhar o guarda-chuva da sua temporada Mano, que vitória fácil, velho Na moral E estamos abrindo aqui o jogo na nossa nova conta pela primeira vez Exatamente, velho Temos que testar esse bug Pra conseguir o novo guarda-chuva do Fortnite Beleza? Tony Cat Gameplays Exatamente E mano, meu cursor tá me levando pra uma coisa Oxi Eu tô perdendo a força, velho Na moral, parça Para, para, para Ai, não, não, não Apoia o criador Oxi Mano, o que que tá acontecendo, velho Na moral Aquele que eu nem ia aceitar Mano O que que foi isso? Olha, agora eu realmente fiquei com medo Com certeza E não esqueça de apoiar o Tony Cat na loja de itens E bora mutar essa música aqui que é Com certeza insuportável Beleza, agora bora puxar nossa primeira partida aqui Já dupla, não preencher E mano, eu espero que dê boa Na real não tem como dar ruim Olha, eu sei que a gente não precisaria muito bem Se a gente criasse uma conta nova A gente não precisaria muito bem fazer tanto esforço pra ganhar Porque geralmente o Fortnite com uma conta nova Ele enche o servidor de boot Exatamente, pelo menos no começo Mas meio jeito, velho Todo randaldor que eu puxo Assim que eu pergunto Se já ganhou uma partida ou não Ele disse que só ganhou uma ou duas partidas E ele queria muito ganhar o guarda-cho Se a nova temporada Então se você também quer ganhar o paraquedas Assista esse vídeo E apenda como fazer o bug junto comigo E as configurações já estão totalmente diferentes da minha, velho Eu realmente odeio as configurações padrão do jogo Bora ganhar aqui em parque agradável, viu Espero realmente do fundo do meu coração Que não caia nenhum player bom pra cair contra a gente, tá? Tony Cat Gameplays vai representar agora E vocês obviamente já devem estar ligados A gente vai ter que cair aqui E conseguir achar uma granadinha E essa é que tá meio socada até, velho Parque agradável, tá meio lotadinho de... Gente iniciante Bora pegar esse bolzinho aqui rapidão E eu espero que a gente já comece com o novo item Não, começamos com a nova granadinha Mano, que configuração zoada que vem, hein, bro Na moral Agora bora tomar esse shieldão de 50 aqui rapidinho E bora, mano, já tentar achar essa granadinha logo Que eu acho que a gente tá enrolando pra caramba já E aí, meus manos, de boa? Nossa, essa sensibilidade tá muito pesada Eu acabei esquecendo que a gente tá jogando duo, velho Isso pode dar meio que ruim Se tiver algum player de verdade Realmente lascou Beleza, bora pegar esses itens do cara aqui rapidinho Valeu pelo seu loot, meu parça E agora bora terminar de matar esse carinha aqui da minha frente Foi mal aí, maior MVP? Mano, até agora nada da granadinha de cone, parça Na moral Se a gente não conseguir dar uma granadinha de cone A gente meio que acabar se ferrando É, acabou de aparecer dois shieldão de 50 na minha frente Mas não veio ainda a nova granada Já estamos no level 3, velho Como assim, meu parceiro? Eu só queria uma granadinha pra gente conseguir ganhar o jogo o mais rápido possível Mano, tá realmente bem complicado de acessar essa granadinha, hein Por um item de raridade azul, velho Poderia ser muito mais fácil 3 mil baús depois Eu tô realmente o tempo todo abrindo baú Pra gente ver se a gente encontra tal da nova granadinha E tem um cara ali na minha frente moscando Beleza, por favor, por favor Nova granadinha achada com sucesso, meu parceiro Finalmente Agora bora pegar e pôr o jump aqui rapidinho Pra não meter o pé E vamos ver se esse bug funciona Sem ser naquele local ali de parque agradável Se realmente funcionar Eu vou ficar bem feliz Aqui eu espero que ninguém derrube a gente, né, pô Realmente ia ser muita, mas muita, mas muita sacanagem Se algum bot derrubasse a gente Beleza, acho que subimos numa altura considerável Bora jogar aqui Agora bora jogar um lá em cima Deu boa Por favor, caímos Caímos Acho que o bug vai funcionar, hein, meu parça Pelo visto vai funcionar, hein, meu partezinho Você não vai querer me reviver não, pô Os dois bots aqui estão me olhando e não querem me reviver Agora estou esperando o outro bot morrer E a gente ganhou a partida Caramba Realmente muito, mas muito, mas muito apelão isso Só tinha mais esse cara vivo E os meus botzinhos A gente ganhou a partida sem Mata o último cara Isso aí é um monte muito ridículo, velho Bora voltar pra lobby aqui rapidinho E vamos ver se a gente conseguiu ganhar o paraquedas Na real, o guarda-chuva Por favor, guarda-chuvinha Tenha vindo pra gente A nossa primeira partida a gente ganhou sem fazer absolutamente nada Então, boa, parça Na moral, conseguimos o Me Liga Que é um emojizinho bem da hora Dessa temporada Que é um emojizinho grátis Sem V-Bucksinhas O paraquedas que vem no jogo E o paraquedas da vitória, velho Na moral, eu não tô acreditando, parça Paraquedas da vitória mais fácil da minha vida, hein Então, galera, o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal E me segue no meu Instagram Que tem bastante, bastante coisa da hora rolando, tá? Eu espero que vocês tenham gostado E tchau, tchau